Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão vendo aí, né? Que eu tô gravando aí o meu trabalho, gravando aí o meu dia-a-dia. Então, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um dos melhores vídeos aqui do canal. Pra mim vai ser um dos melhores vídeos, sabe por quê? Porque eu vou mostrar o quarto do nosso bebê. Olha lá a mamãe lá, ó. Oi, gente. Pra vocês que não conhecem, aqui ali é minha esposa, o nome dela é Patrícia. Fala oi, Patrícia, pra galera. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no quarto do Vitor. O nome do nosso filho vai se chamar? Vitor. O que significa Vitor, amor? Aquele que traz vida. Aquele que traz vida? Isso. Vou até mostrar pra vocês aqui que tem o quê? Aqui, ó. E ó o nome dele, que é Vitor. Aquele que traz vida. Quando vocês entram pela porta do nosso quarto, deixa eu dar um zoom aqui, né? Eu vou entrar por aqui e já vai dar de cara com o nome do Vitor. Aqui tem aqui o álcool gelo aqui. E aqui, olha só, onde a mamãe vai amamentar o Vitor. Né, amor? Isso. Amor, conta um pouquinho aí pra galera aí. Como que foi planejado esse quarto? Como que foi feito aqui? Cada detalhe aqui. Cada detalhe aqui, galera, foi ela que fez, viu? E não foi nada planejado aqui, foi tudo da cabeça dela aqui, tudo pensado por ela, né, amor? É, mais ou menos, né? A gente tinha outros planos, que nosso plano era ter o mínimo possível, seja todo branco, menos cor. E era esse desejo, né? Eu queria ter mais móveis no quarto, que era um berço, uma cama, assim, caso a gente precisasse de apoio. E aí, foi no decorrer da gestação, a gente foi mudando e foi, assim, tudo planejado mais por Deus. Porque hoje a gente olha e a gente vê que cada detalhe se combina de uma forma diferente, né? O berço, a gente comprou ele pelo grão de gente e eu queria um berço mais simples, né? Um berço mais simples, com alguns detalhes cinza. Esse era o tom que eu queria, né? Cinza. E aí, a gente pediu também o kit de berço. O kit de berço, nada eu gostava e a gente acabou gostando bastante desse aqui, com o tema carro, né? De carrinho. E quando a gente foi comprar, era azul e cinza. Quando chegou, veio com esse tonzinho de marrom. Então, deu uma leve sensação, tipo, decepção, né? Mas eu não troquei, continuei e aí eu comecei a comprar as coisas do quarto. Que a única coisa planejada pra combinar com o kit de berço foi o tapete, né? Que o nosso tapete é um tapete bem grande, redondo, mesclado, né? E aí, foi começando a acontecer. Comprei a costina junto com o kit de berço e o berço, comprei a costina branca, toda branca, né? E aqui no nosso quarto, no quarto do Vitor, entra muito sol, muita luz. E aí, rápido, a gente pensou uma solução. E a gente colocou um adesivo, um adesivo branco, né? Não passa a luz de lá de fora pra cá, nem a visão, nem... E aí, pra ficar um pouco... pra diminuir um pouco da luz também. E aí, os carrinhos eu comprei, já pensando no estilo do kit de berço. Aí, beleza. Compramos esse, né? A costina, o kit de berço e o berço. E depois eu pensei... Como a gente vai ter uma cômoda ou não? Não queria uma cômoda, porque nós temos um guarda-roupa já muito grande. E aí, eu vi um móvel que dava pra fazer o trocador. Mas também não gostei da ideia depois. E a gente comprou essa banheira aqui. É da Grangerano. Não queria com aquela parte de cima do trocador, porque eu achei muito caro. Esse kit já é caro, né? Então, eu não queria nada muito caro. Gastar muito. E aqui, a gente já tem o guarda-roupa, né? A gente já tem um guarda-roupa grande. E um lado do guarda-roupa, a gente não iria usar muito. E eu vi uma ideia na internet. Que poderia fazer um trocador no próprio guarda-roupa. Então, a gente começou a trabalhar essa ideia do trocador. E aí, como eu comprei esse kit de trocador com o ninho e a almofada da mamãe. Da amamentação, né? E aí, a gente montou. Aí, a amor foi comprar o adesivo. E aí, ela instalou o adesivo, as luzes. A gente também trabalhou muito pra poder sair umas luzes interessantes. E o mesmo adesivo a gente acabou usando no quarto, né? Em todo o quarto. Embaixo, primeiro, a gente pensou em... Eu pensei até em colocar no quarto todo. Mas acabou ficando legal essa faixa. E sobrou. E sobrou alguns adesivos. Aí, eu cortei os desenhos da lua... Da... Da nuvem. Da nuvem. E o interessante aqui é que a lua, ela combinou com essa faixa aqui. E esse carrinho aqui, né? Tá tudo combinando agora, ó. É. É uma coisa que não foi lunejada e acabou dando certo. Acabou dando certo. Acabou dando certo. Junto com o tapete, tá vendo? E aí, eu comprei as plaquinhas. Pensei que era maior, né? Quando eu quis comprar. E um deles fala assim... Seja forte, corajoso, não temas. Nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Por onde quer que você ande. E a outra é o que a gente sempre fez. Por este filho, eu orava ao Senhor. Eu orava e o Senhor ouviu a minha oração. Então, é bem o significado do Vitor pra nós. E aí? Pois é, pessoal, né? Vocês estão conhecendo um pouco do nosso quarto. Um pouco da nossa vida aí. Porque vocês só me vendo pelas lives. E pela internet. Pelo canal. Pelos bastidores. Pelos bastidores, né? E agora vocês estão vendo um pouquinho da nossa vida. Um pouquinho do nosso quarto. E vou mostrar mais coisa pra vocês aqui. Pera aí. E aí, a gente comprou, né? É, uma lixeirinha que deu super certo também. É, tem a lixeira ali. E as coisas vão se organizando por aqui. Algumas coisas do Vitor já tá preparada pra gente ir pra maternidade. E ficou muito lindo. Isso aqui é o que? Isso aqui é o porta o que? Esse é organizador, né? Eu não queria aquele tradicional. E aí eu achei esse, eu achei muito lindo. E a luz foi amor que fez. E aí eu achei muito lindo. E aí eu achei muito lindo. Coloquei LED aqui em cima aqui. Porque quando ele estiver aqui, a gente, nós não vamos ligar muito essa luz aqui, né? Porque pra não, pra não assustar, pra não deixar muito claro. Aí eu deixo ligar só o LED. Que aí vai ficar mais ou menos um tonzinho assim, ó. Legal. Aí, igual eu tava explicando pra vocês. Nosso quadro de roupa aqui é muito grande. Então dá pra fazer essa parte toda dele, né? As gavetas, tem muita coisa. Aparentemente parece não ter muita roupa, muita coisa assim, de enxoval. Pelo fato que a gente não quer exagerar. A gente não quis exagerar muito, né? E ser uma mãe mais minimalista. Ser uma família minimalista. Na verdade, nós não vamos comprar muita coisa. Porque como o bebê cresce muito rápido, aí vai perder. Então, assim, de acordo com que ele for crescendo, nós vamos comprando, né? Porque nós não quer muita coisa. Exagerar. Exagerar, não, sabe? É tudo, tá bem organizadinho, bem... Algumas coisas já nem tá aqui mais, porque a gente vai levar pra maternidade. Né? As gavetas aqui são bem grandes. Algumas roupinhas aqui. E... Aqui embaixo também. Então, assim, a gente vai fazendo de acordo com o passar. Pra conhecer como o Vitor... Que ele vai gostar mais, né? O que que... Se ele é caloreto, se ele é... Então, a gente não tem ideia ainda. E aí, a gente comprou as poltronas. No início, a gente ia colocar um abajur aqui. Então, eu comprei essa mesinha. E eu achei muito cara a abajur e eu acabo colocando essa outra opção de luz. Mas a poltrona, a gente já tava desejando pra colocar aqui, né? A poltrona, a poltrona, o pezinho, o puff. E já ia ser esse tom de cinza mesmo. Então, ficou tudo muito bonito, muito... Casou todas as cores. Casou todo o ambiente. E é isso, gente. Assim, a gente tá ansioso. Já tá aí pra qualquer hora pro Vitor chegar, né? Falta mais ou menos quantos dias, amor? Olha, eu tô de 38 semanas. Então, uma semana, uma semana e meia, por aí, o Vitor já tá aqui. É, e eu espero que eu esteja aqui em Goiânia, né? Porque essas viagens aí, acaba pesando um pouco pra gente. Mas, Deus vai... Deus tá no comando e vai dar tudo certo no final. Vai, vai preparar a hora certa, né? Pra que o Vitor chegue e que você esteja aqui. E é isso, assim, gente. Então, ficou muito bonito tudo. A gente queria tudo muito simples, né? Do nosso jeito, assim. Eu falo que quando... Se fosse três anos atrás, a gente tinha enchido o guarda-roupa. Tinha enchido as paredes de coisas de menino, né? Mas, Deus prepara todas as coisas, né? Eu queria até que você sentasse aqui pra mostrar a visão. Como Deus preparou todas as coisas, sabe? Então, aqui, essa visão aqui... Vou até mostrar pra vocês. Olha lá como que vai ser o papai. Então, essa visão todinha aqui do quarto, né? Se vocês puderem ver... Amor, mostra desse lado aí. Essa visão, assim. Então, gente, pra vocês terem ideia. Como ficou bonito, né? O azul com os detalhes das nuvens. O tomzinho de marrom com os detalhes marrom. Então, assim... Até aqui embaixo. Então, ficou tudo muito planejado por Deus. Ficou muito bom mesmo, viu? Ficou muito lindo. Simples e... E aconchegante. Aconchegante, com muito amor, né? E a gente tá super feliz com a chegada do Vitor. É, eu sei que importa, né? Pois é, galera. Então, é isso aí. Vocês estão... Acabaram de conhecer um pouco o quarto aí do... Do nosso Vitor. Né? Que já, já vai estar aqui. E sempre que puder, eu vou estar gravando um pouco aqui do quarto. Quando ele já estiver aqui, é claro, né? Vou começar a gravar um pouco da rotina da minha esposa. Da gente dando banho no Vitor, né? Pô, no dia pra dormir. Vai ser tipo assim, né, amor? Isso. Se estiver em casa, né? Mostrar também a nossa rotina. É, nós... Muito... A gente vai mostrar a nossa rotina. Vocês acham que é só nos palcos que eu fico? Só na estrada? Não. Quando eu chego em casa, vai ter serviço também. É verdade. Porque aqui não falta isso. Mas, gente, eu quero que... Eu não sei se a gente falou pra vocês. É Vitor com dois T. Vitor com dois T. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar lá. Mostra lá. Direitinho. Aí, ó. É Vitor com dois T. Aquele que traz vida. E assim será. Pra nós, será a nossa vida. Né, amor? E é isso, gente. Muito obrigada, né? Por vocês... Estar com a gente e participar desse momento tão importante. Muito obrigada. Então, se vocês curtiram o vídeo aí, já deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E ative o sininho das notificações, porque assim, quando eu postar vídeo, você vai ser notificado, ok? Beleza, galera? Então, é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.